Papo reto, pai. Eu falo, caralho, mano. Eu não tinha... Papo reto. Era pra mim ser o quê, viado? Sei lá o que eu ia ser. Se eu não cantasse, viado. O que eu ia ganhar dinheiro? Eu ia fazer o quê, mano? Na minha vida, mano? Tá ligado? Será que eu ia ter um bagulho desse? Nunca que eu ia ter, mano. Por isso que o funk, pai. O funk muda a vida, cozinha. Muda, mano. Muda. Muda a vida. Mudou a vida de vários MC aí, parça. Querendo ou não, viado. Tá ligado? Você tem que respeitar o funk, pai. Não tem que ficar com o preconceito com o funk, não. Que foi que salvou vários menores da boca, viado. Vários menores de traficar, vários menores de roubar. Você aceia pra esses caminhos? Ah, mano. Eu acho que não, que eu sou bunda a morte, tá ligado? Eu não tenho vínculo com o crime, tá ligado? Pode ser que eu ia ser Raulzinho. Sim, de leves. Mas só aqui, tá ligado? Vai na tabacaria ali. Eu tô encerrando. É, estourado. Raulzinho ali. Não é, mas eu acho que, tipo, vínculo mesmo com o crime, pegar na pistola e vai, Toma, toma, eu acho que não, ó. Eu sou tranquilão com esses bagulho, tá ligado? Nem gosto também. Da hora saber disso. O bagulho é putaria, velho. Eu gosto de mulher, velho. O bagulho é sexo. De cantar. Tá ligado, velho? Vida boa, né, mano?